Beleza 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 Bar도 Beleza E o baile vai virar Não vou nem ali se tu gelou meu coração Vem pegar gelo pra botar no meu corpo Só solteira, é só bailando só solteira É só bailar Não vou nem ali se tu gelou meu coração Não vou nem ali se tu gelou meu coração Minha energia não vai voltar no tempo Porque sombira, ele vai voltar no mesmo É soma soma sombira, é soma sombira É só que é no cara do povo Com a minha tándar só a casa do jogo Com a minha tándar só a casa do jogo Com a minha tándar só Bate, 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 bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate Tchau! Beời! Vamos lá! É isso aí!